Marcelo Crivella determinou que a organização da Bienal do Livro do Rio de Janeiro retirasse o livro Vingadores, a cruzada das crianças do evento, porque a história em quadrinhos tem um beijo entre dois rapazes. A tentativa de censura foi anunciada num vídeo. A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e do lado de fora avisando o conteúdo. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. Essa determinação não tem amparo jurídico. O livro só não está mais disponível na Bienal porque a edição esgotou, depois desse vídeo de Crivella. Em 39 minutos foram vendidos todos os exemplares. Hoje pela manhã, a Secretaria de Ordem Pública do município do Rio de Janeiro mandou fiscais vistoriarem a Bienal do Rio à procura de livros que contenham cenas eróticas ou homossexuais. A gente tem esse vídeo também? Vamos dar uma olhada? Ah, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nos fiscais na Bienal do Rio, então fazendo essa vistoria. Governo Bolsonaro, ontem, num evento em Fortaleza, Paulo Guedes fez coro com Jair Bolsonaro e ofendeu a primeira-dama francesa. O ministro da Economia avalizou a aparência de Brigitte Macron. Vamos ver. Xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade, o presidente falou mesmo e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Não é divertido não, né? Depois da repercussão negativa de sua fala, o ministério emitiu uma nota com pedido de desculpas e disse que era só uma brincadeira. Bom, brincadeira sem graça, machista, grosseira e ofensiva. Eleitores de Jair Bolsonaro reprovaram a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Crítico da Operação Lava Jato, Aras não estava na lista tríplice, elaborada por entidades de procuradores e não tinha apoio da Força-Tarefa de Curitiba. Ontem, Bolsonaro respondeu aos eleitores descontentes e pediu que comentários fossem retirados das redes sociais. Vamos ver. Quem comenta as notícias hoje é o jornalista Leandro Fortes, do blog Brasília Eu Vi. Oi, Leandro. Oi, Thalita, como vai? Bem, eu queria, quero a sua opinião sobre Augusto Aras. O que você achou desse Procurador-Geral da República? Olha só, essa escolha, Thalita, antes de tudo, ela tem no seu princípio uma coisa mais interessante até do que o próprio nome do Aras. É de que o Bolsonaro, com todos os problemas que ele tem, com todas as deficiências mentais que ele tem, com todo o mau caráter dele, ele foi o único presidente da República que não caiu nessa armadilha montada lá atrás, em 2003, pela Associação Nacional de Procuradores da República, que vem colocando gente dessa associação, que é uma entidade privada, corporativista, e que a gente está vendo agora, que era um antro de recolhimento de grandes tomadores de grana. Esses caras vinham impondo essa lista tríplice para os presidentes da República, desde o Lula, Dilma. O próprio Temer escolheu o segundo colocado, foi a Dodge, mas o Bolsonaro não caiu nessa, porque o que está em jogo agora, e o Bolsonaro sabe disso, é o futuro político dele, e ele precisa do seu engavetador-geral, ele precisa do seu geral do brindeiro, como teve Fernando Henrique Cardoso. Então, ele despachou essa lista tríplice, que, na verdade, era a última grande pressão dos procuradores a favor da Operação Lava Jato, eles queriam colocar um Lava Jatista lá dentro, e o Bolsonaro já se desinteressou pela Lava Jato. O Bolsonaro está precisando agora criar escudos, criar redomas, para ele, para os filhos, para a mulher dele, e agora até, inclusive, parece que para esse deputado que segue ele, o tempo todo, o Hélio Negão, o Hélio Bolsonaro, essa figura que ele carrega para todo lado, parece que está envolvido também em crimes, então ele está se protegendo. Então, a escolha do Aras, ela não tem nenhum critério técnico, nenhum critério político, é um critério pessoal, que, aliás, nesse caso, o Bolsonaro está correto, porque é permitido pela Constituição. Só os procuradores dos estados é que tem que necessariamente passar por uma lista tríplice. O Procurador-Geral da República, não. É uma escolha pessoal do Presidente da República. Se lá atrás, os governos do PT, Lula e Dilma, não tivessem caído nessa armadilha da lista tríplice, dessa patota, os vexames, os arbítrios, as coisas terríveis que aconteceram a partir do Mensalão e depois dessa história da Petrobras e da Lava Jato, não teriam acontecido, porque haveria um respaldo racional dentro da Procuradoria-Geral da República a favor dos atos do governo. Agora, não. O Bolsonaro, que é demente, mas não é bobo, ele deu um checkmate nessa tropa. Só que é o seguinte, provocou uma reação, porque também a tigrada que serve ele é muito burra, né? São muito burros os bolsominos. Então, eles estão entendendo, estão se movimentando, estão achando que o Bolsonaro agora é contra a Lava Jato. Olha, ele nunca foi a favor. Ele virou o candidato da Lava Jato quando os tucanos se viabilizaram com aquela candidatura patética do Geraldo Alckmin. Leandro, significa de alguma maneira uma afronta a Sérgio Moro, inclusive aos moristas que estão dentro do bolsonarismo? Olha, o Sérgio Moro se transformou numa figura, assim, lamentável dentro do governo. É claro que é uma afronta a Sérgio Moro, e o Bolsonaro sabe disso, né? Fez conscientemente, né? Já tirou do Sérgio Moro o COAF, já tirou dele o poder sobre a Polícia Federal, está espizinhando o Moro sistematicamente no noticiário, dia a dia. O Moro hoje é só um ministro tentando se manter no cargo. Ele não tem uma única proposta para a segurança pública de verdade. Está batalhando com essa lei anticrime no Congresso Nacional e sendo desprezado. Nessa questão do abuso da autoridade, ele também não participou como protagonista, nem a favor, nem contra, né? Ele é só uma figura patética e que agora, com essa nomeação do Ares, com essa indicação do Ares, que deve passar pelo Senado, a posição do Moro se tornou inócua, se tornou inodora. Ele é um cara que nem fede, nem cheira, mas que só tem uma chance de sobreviver, permanecendo no governo, aguentando todas essas humilhações de boca calada. Leandro, o que você achou dessa ação do Crivella no Rio de Janeiro, inclusive com os fiscais percorrendo agora, no final da manhã, Bienal do Rio, a procura de livros, imagens, que tenham cenas homossexuais, que tenham pornografia, como ele chamou, inclusive, esse beijo entre dois rapazes, é tudo muito absurdo, né? Olha só, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, infelizmente, se transformou em uma coisa inacreditável no Brasil, num estado bizarro, e numa cidade bizarra, porque dominadas por esses fanáticos religiosos, esses fascistas, tanto no governo do estado com o Hitzel, e na prefeitura com o Crivella. Essa história dele mandar a gente lá na Bienal, é igual aquela polícia de costumes do Irã, que fica andando na rua procurando as pessoas que estão sem véu, sem burca, ou que estão de mão dada, ou mulheres que estão com rosto de comércio, é exatamente a mesma coisa, o mesmo tipo de fanatismo aplicado a uma igreja cristã. E ele transformou a prefeitura numa grande igreja dessa neopentecostal. E é uma afronta à Constituição Federal, está ali, está uma afronta. E outra coisa, você determinar que um beijo entre dois rapazes é pornografia, tem que ser muito estúpido, tem que ser muito preconceituoso, tem que estar descolado absolutamente na realidade do mundo, para você classificar um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, como pornografia. E esconder isso das crianças, mandar e capar o livro de preto e avisar do conteúdo pornográfico. Essas pessoas vivem no século XV, e a gente está lutando em tantas frentes que esquece que tem, além do Bolsonaro, que está no Palácio do Planalto, que está desgraçando o país, tem essas figuras menores, mas tão terríveis quanto ele, que estão fazendo essas ações contra a cidadania, contra o povo, e contra a Constituição. É incrível que o Ministério Público não tenha se movimentado até agora, eu espero que tenha tomado alguma atitude, porque o que está havendo aí é uma quebra condicional. Se o prefeito da cidade não pode mandar uma polícia de costumes invadir uma Bienal de Livro, é tão simbólico isso, um ambiente de cultura, para caçar pornografia. Olha, pornografia hoje, qualquer menino entra na internet e vê, não precisa ir na Bienal do Livro para comprar um livro, que aliás se esgotou, essa notícia é maravilhosa. Comprar o livro, hoje tem dois rapazes se beijando, não tem pornografia nenhuma. Essa reação foi ótima, ter esgotado o livro, inclusive eu vi muita gente dizendo, que é um livro que muita gente acabaria nem conhecendo, e agora essa imagem está circulando pela internet toda, está em todas as emissoras de TV, é incrível. Incrível, né? É porque isso, eles são muito burros, todos eles são muito burros, eles são espertos, eles têm o apoio do poder econômico, tiveram no antipetismo um lastro para se eleger, foi tão importante tirar o PT para transformar o Brasil nessa loucura que a gente está vivendo, na economia, na cultura, nos costumes, no judiciário. Eu espero mesmo, Itali, que logo a gente consiga sair desse universo paralelo e voltar para uma realidade que pelo menos os direitos dos cidadãos sejam respeitados. Eu estou esperando o dia em que nosso giro de notícias inicial não tenha tanto absurdo, tenha questões que a gente possa debater de um modo positivo, vai ser ótimo esse dia. Pois é, eu nunca consegui comentar uma coisa legal, verdade, são sempre absurdos. Vai chegar esse dia, vai chegar esse dia. Eu espero. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece. 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 A gente agradece.